Beleza galera, aqui é o Darlay da V8 Mecânica, você está assistindo aí nosso canal Plantão da Oficina, nossa oficina fica aqui no barreiro de cima, viu galera, vou deixar o telefone na descrição, tem muita gente perguntando onde fica a oficina aqui, a V8 Mecânica, fica no barreiro de cima em Belo Horizonte, hoje nós vamos mexer aqui, vamos dar manutenção em um Vectra, esse Vectra aqui que é um carro super luxuoso, super bacana, só que está batido, o cliente vai arrumar essa batida, mas antes de arrumar essa batida aqui, ele bateu dos dois lados, ele falou o seguinte, Darlay, já paguei para fazer a retífica desse motor, o motor para mim não está lá, essas coisas não estão tão bacanas, dá uma geral para mim, vim aqui por conta de indicação, me falaram que o seu serviço é bacana, dá um capricho nesse carro para mim, que eu preciso desse carro para poder passear, e é o único que eu tenho para passear, o outro é para trabalhar, não tem o conforto que esse carro tem, então vou fazer o seguinte galera, a primeira coisa que eu vou fazer com esse carro aqui, vou fazer o teste de compressão, eu já testei a bateria na verdade, a bateria está ruim, eu vou trocar essa bateria aqui, eu vou colocar uma para teste, mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes de começar a desmontar o motor e fazer qualquer tipo de coisa, eu vou testar a compressão do cilindro, depois ver a folga axial lá do virabrequim desse carro, se ele tiver com qualquer um desses dois defeitos, não adianta muito mexer no motor, trocar dela de ignição, olhar ponto, não adianta fazer muita coisa não, porque o carro não vai ficar 100%, bacana? A folga do virabrequim ainda vai, ela ainda dá para aguentar, mas se tiver com problema aqui de compressão de cilindro, aí eu tenho que informar para o cliente, ele vai ter que ver o que vai fazer, e outra coisa, a gaiola do comando desse carro não é essa, tá? Ela foi trocada, pode ser até que ela sirva, mas não é essa, essa aqui não é do carro, aí bora lá para o teste de compressão de cilindro para ver que mistério tem esse motor, hein? Como que é feito o teste de compressão de cilindros? A gente, tirei aqui as elas de ignição, né? A gente vai testar a compressão pelo orifício ali das elas de ignição, tirei a conexão elétrica da bobina, para a bobina não ficar centelhando, desconectei os bicos injetores também, para não ficar jogando combustível para dentro da câmara de combustão, e vou testar agora, quanto que vai dar de compressão na partida. A gente vai pisar no acelerador do carro, da partida, e ele vai começar, o pistão aqui vai começar a entrar em funcionamento, e a gente vai testar quanto que está tendo de compressão lá na câmara de combustão. Normalmente, galera, normalmente, se der menos de 150 psi, 150 psi, para baixo, o motor já está um pouquinho ruim, beleza? Se der 100 psi, a gente já sabe que o motor foi para o brejo, se der 200, o motor está relativamente bom, mas se ele estiver equalizado, pelo menos, vai ter uma diferença, vai ser a situação que ele vai funcionar, mas vai ficar com a potência baixa. Vamos dar partida nele aí, pisar no acelerador para abrir a borboleta, e dar partida no motor. Lembrando que, galera, a bateria aqui está ruim, o motor de partida desse carro também não está muito bom, não. Mas vamos lá, vamos tentando aí, dar partida. Olha que situação brava, hein? Galera, vou testar essa bateria aqui, que eu estou achando... Eu desliguei o polo dela aqui durante a noite, que passou, mas pode ser que ela esteja roubando carga aqui para algum canto, não sei, tá? Mesmo estando desligado aqui, não sei, vamos dar uma olhada aí. Então ela não segurou carga nenhuma. Coloquei uma bateria mouro aqui de teste, vamos ver se agora vai, hein? Dá partida, por favor. Sentiram o drama aí, galera? Essa aqui é a triste realidade da oficina de verdade, tá? Antes de começar a fazer um teste que seja um teste relevante no carro, vou ter que dar manutenção no motor de partida dele. O motor de partida não está bom. Eu já sabia que ele não estava bom, mas eu achei que ele fosse funcionar pelo menos para a gente fazer esse teste aqui. Eu vou tentar mais algumas vezes para ver se ele volta a funcionar, porque se o carro estiver com problema de motor, também não adianta resolver o motor de partida, porque vai ter um gasto enorme no motor e talvez o cliente não queira fazer isso. Talvez ele queira voltar na garantia de quem mexeu no motor para ele. Então, eu vou tentar dar uma olhada no motor de partida primeiro, depois eu volto com vocês aqui fazendo um teste com pressão de cilindro. É triste, né, galera? É, galera, não teve jeito, não. Começou, começou a dar partida, parou, e não quer dar partida de jeito nenhum. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o motor de partida primeiro desse carro, dar manutenção nele, não adianta eu ficar insistindo aqui também, porque senão o tempo que eu vou gastar perdendo só para fazer teste no carro, vai ser o tempo de eu dar essa manutenção no motor de partida e fazer o teste. Bora lá começar a retirar o motor de partida desse carro, hein? É, galera, pensa num carro que tem serviço para fazer. É complicado. Tem hora, viu, galera? Sinceramente, eu chego a ficar com dó do pessoal, porque a pessoa às vezes passa na oficina, passa em outra, passa em outra, e o pessoal, eu não sei se o pessoal não quer fazer um bom serviço, eu não sei se o pessoal esquece de fazer, eu não sei o que acontece, mas tem carro que está chegando aqui com tanto problema, tanto problema, e às vezes, não estou falando que é esse caso aqui, mas às vezes a pessoa acha o seguinte, puxa vida, fica muito caro o serviço lá, mas não é que fica caro, porque o carro tem muito defeito, eu vou mostrar para vocês aqui, olha a situação disso aqui, ó, o carro está no brecado de óleo, o cárter, beleza? O cárter está soldado, está vazando óleo, parece que aqui no bujão do cárter, vou ter que olhar o que está acontecendo aqui, coifa da homocinética, está vazando, está rasgada, coifa do, da trizeta aqui do, do eixo, não tem abraçadeira, está sem abraçadeira na coifa, deu para ver aí? Está sem abraçadeira, viu galera, isso aí é triste, homocinética vazando de novo, do outro lado, e daqui desse lado, a coifa também está vazando, está vazando tanto, que pegou lá no motor de partida, lá em cima, ele todo lambrecado de graça, está vendo? Até esse aí, o problema é que ele não está funcionando direito, é uma possibilidade, mas vamos tirar ele, para ver o que está acontecendo, agora você acha, fala assim, ah não, então acabou o defeito, olha, terminal de direção ali, parece que está vazando, me parece, vamos ver do outro lado como está, terminal de direção, estourado, pivô, parece que também está com a coifa estourada, desse lado, parece que está com um trincadinho do lado de cá, pequeno, mas tem um trincadinho, vou ter que tirar ali, para poder ver como que ele está, e agora começa a passar por um problema, que é de risco, aí ó, flexível de freio, trincado, isso ali para estourar, é um pulo, e se estourar, fica sem freio, agora imagina um carro desse tamanho, sem freio, aqui ó, flexível de freio, sem a trava, mas sem a trava, é menos problemático, do que ele está trincado, muito problema no carro só, viu galera, muita coisa para fazer, desse lado de cá, o amortecedor está com problema, não cheguei nem a precisar, fazer o teste no carro, deu para ver que ele está com defeito, do lado direito, então tem que desmontar, isso aí tudo para poder ver, mas nesse momento agora, eu vou fazer o seguinte, vou desmontar, vou tirar o cárter do carro, vou tirar o protetor do cárter, e vou tirar o motor de arranque, para fazer um teste nele, primeiro em bancada, talvez tirar ele, limpar, lubrificar, ver se tem alguma peça com defeito, e se tiver, a gente faz a substituição, coloca ele no lugar novamente, para fazer o teste de compressão de cilindro, bacana? Olha para vocês verem, antes, antes de fazer um teste, para ver a saúde do motor do carro, já vai ter que gastar dinheiro, vai ter que gastar dinheiro com a bateria, possivelmente, a bateria até que eu estou fazendo, como eu de teste aqui da oficina, por enquanto não precisa gastar tanto, mas vai ter que dar manutenção, no motor de partida, já é o dinheiro que vai embora. Oi galera, motor de partida aqui já na bancada, eu vou mostrar para vocês aqui, o teste que a gente faz, é um teste bem simples, eu não tenho aquele, equipamento gigantesco, para o motor de partida ainda, porque, mesmo porque, normalmente, dependendo do defeito, que der no motor de partida, eu levo ele para o eletricista, ele dá uma geral no motor, e a gente vem só instalar no carro, dependendo do defeito, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, aqui está ligado, a parte positiva, eu liguei direto na bateria, está lá embaixo, liguei o negativo, direto aqui no, na amorça, que está, 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 segurando aqui, a carcaça do motor de partida, e eu vou pegar o positivo daqui, e jogar aqui, aí ele vai começar a ativar o motor de partida, beleza? E com isso, o que eu quero ver? Eu quero ver se está acontecendo um mau contato, tá? nesse parafusinho aqui, porque ele está bambu, está vendo lá? Ele está meio frouxo, então eu vou encostar ele aqui algumas vezes, vocês vão ver que tem hora que ele funciona, tem hora que ele não funciona, e esse aí é meu maior problema, porque ele tem que funcionar toda hora, porque se ele não funcionar, na hora que ele não funcionar, o carro pode não, não, dar partida, e aí, você já vira, vai fazer o teste aí, tá funcionando, vou colocar daqui de cima para vocês verem, e aí, agora está normal, mas vocês viram aí no início, teve uma hora que eu coloquei aqui o positivo, ele meio que deu duas ativadas, isso aí pode ser um mau contato, tá? De novo, ó, vir de novo, ó, certo, ele funcionar dessa forma aí, ó, bacana? então eu vou ver, porque que esse parafuso aqui está frouxo, porque isso aqui pode ser um defeito, tá? Isso aqui é uma possibilidade de ser um defeito, vou mostrar para vocês aí, tá vendo? Ele está frouxo, os outros demais não tem esse problema, e um parafuso frouxo, desse aqui, pode ser o causador do defeito do carro, é uma possibilidade, vou tentar consertar isso aqui, e vou voltar, ó, um pouco de proteção, galera, eu tenho medo de mexer com esse tipo de componente, eu sou um cara meio cagão, como se diz, e depois vou voltar com o motor de partida para o carro, e testar novamente, há uma possibilidade também, do, por exemplo, ali, a chave de ignição está com problema, o contator dela pode estar com problema, e aí são outros 500, mas primeiro vou testar essa parte aqui, já está na bancada, é mais simples, e o motor de partida, a manutenção dele, costuma ser um pouco mais barata, do que mexer lá na chave de ignição, beleza? Bora para o serviço de novo, hein? Você já ouviu falar naquele mecânico, que só troca a peça, que é o trocador de peça? Então, eu sou mais ou menos desse jeito, tá? Eu só gosto de trocar peça, eu não gosto muito de consertar algumas coisas não, porque eu sei que algumas coisas, o conserto não fica bacana, e eu preciso dar uma boa garantia, para quem está trazendo o serviço, para a oficina, né? Agora eu vou mostrar para você, eu desmontei o motor de partida, não desmontei ele todo ainda, mas tem algumas coisas aqui, que já me diz que não vale muito a pena, consertar esse motor, beleza? E vou explicar o porquê, aqui ó, aqui é o parafusinho, que eu tinha te falado para você, se estava bamba, ele está frouxo aqui ó, está vendo aí, que ele está com, ele está um pouquinho frouxo, os outros não, os outros estão bem firmes, só que essa peça aqui, ela é blindada, até dá para tirar ela, se eu não me engano, eu já vi vídeo do pessoal tirando ela, mas para mim, uma peça que vem lacrada, vem blindada dessa forma, ela deveria ficar da forma que está, deu problema, substitui ela, beleza? Beleza, agora a gente passa, para a parte de cá, você olha aqui o parafusinho, está bacana, o parafuso aqui, o parafuso aqui já está enjambrado, está vendo aqui? Ele está torto, tortinho, tortinho aí ó, então vou desmontar aqui, para ver como está aqui dentro, o que está acontecendo aqui também, só que aí, se você, souber fazer as contas, vou dar uma geral no motor de partida, quanto que eu vou cobrar, para dar uma geral nisso aqui? Isso aqui talvez não tenha conserto, ou o conserto não fique bom, talvez não dê para colocar, esse parafuso aqui também, da mesma forma, então eu tenho que comprar duas peças, dependendo, já começou a ficar quase o valor, de um motor de partida completo, agora eu cheguei aqui nessa parte, e tem uma peça que está quebrada, essa peça que eu não tenho nem ideia, do nome dela viu galera, porque como eu já falei para vocês aí, algumas coisas eu não faço aqui na oficina, mas eu gosto de desmontar algumas coisas, justamente por conta disso, porque se eu levar para um profissional, fazer esse serviço, talvez, talvez ele faça um serviço, meia colher, e depois para eu instalar no carro do cliente, eu não tenho como dar uma boa garantia, aqui tem como se fosse uma capa, aqui na parte de trás, está vendo, ela está quebrada, está vendo aqui, ela está trincada aqui, e essa parte está quebrada, eu não sei se isso aqui é um calço, para essa engrenagem, que fica aqui do lado de fora, eu não sei, ou se é só um acabamento, a única coisa que eu posso falar é o seguinte, se ela estiver quebrada aqui, e por acaso, essa peça pegar ali, está vendo, está tendo atrito, está dando para ver aqui, essa engrenagem pegar ali, olha lá, volta para o lugar, meu filho, agora tem que voltar isso aqui para o lugar, outra espécie, mas tem para ver que está tendo um atrito ali, e esse atrito não é bacana, porque pode ser, que ele trave por conta disso, é uma possibilidade, igual eu estou falando com vocês aí, eu não estou, eu não tenho certeza, de como funciona, essa parte aqui, eu não tenho certeza, se dá para trocar isso aqui, eu tenho que pesquisar ainda, esse acabamento aqui, se faz diferença, no funcionamento do motor ou não, se esse parafuso aqui, faz diferença no motor ou não, se esse aqui, faz diferença no motor de partida ou não, mas eu tenho que me certificar, que depois de dar a manutenção, ele vai funcionar bem, e para isso, eu vou ter que pesquisar, e eu tenho que saber primeiro, o que ele tem de defeito, para mim, uma peça dessa, que já está com dois ou três defeitos, eu faço a substituição dela completa, então primeiro, eu já vou avaliar, quanto fica uma peça dessa nova, passo para o cliente, se ele falar assim, Darlene, dá para instalar uma peça dessa nova, eu já pego uma peça nova, e essa aqui está pronta, que ela vai para o lixo, pego essa peça aqui, jogo fora, e coloco uma outra no lugar, porque se eu der, se eu der a manutenção, nesse motor de partida, reaproveitar alguma dessas peças aqui, e ele começar a travar, na hora de dar partida também, aí para mim, vai ser o pior do mundo, porque eu vou ter que fazer um retrabalho, e o serviço não vai ficar tão garantido, beleza, eu não gosto de ter retrabalho, galera, e o eu não gostar, não é porque eu não gosto, porque eu sou preguiçoso, não, é porque eu quero dar um, prestar um bom serviço para o cliente, para que ele não fique retornando à oficina, eu quero que ele venha na oficina, daqui uns 5 ou 10 mil quilômetros, fazer uma outra revisão, e talvez, pode até ser para mexer nisso aqui de novo, mas eu quero que o carro funcione um bom tempo aí, sem ficar dando defeito, motor de partida todo desmontado, e agora eu falei para vocês aqui, peça quebrada, o porta escovas dele, não está dos melhores, tá galera, olha a escovinha dele aí, como que já está com a rebarba, bem bacana, está vendo, então o ideal aqui, já é também trocar, esse, esse porta escovas, só que aí você vai juntando, junta uma peça com outra, com outra peça, tem que limpar, lubrificar tudo, qual que é o valor que vai isso aqui, dependendo da situação, tem que limpar isso aqui tudo, isso aqui está, já está tudo sujo, lambrecado, isso aí é normal, não é defeito do carro a sujeira, mas, pela mão de obra que vai ter aqui, de limpar, lubrificar tudo, e, trocar algumas peças, talvez valha a pena, trocar o motor de partida, vou avaliar primeiro, quanto que é uma peça nova, repassar para o cliente, no próximo vídeo, eu falo para vocês, quanto foi que ficou essa brincadeira, e quanto que, nós vamos gastar, para poder dar manutenção, só nessa parte, e sem falar ainda galera, o seguinte, essa é a primeira, parte, pode ser que a partida do carro, ainda tenha mais problema, pode ser que ela tenha problema, de aterramento, pode ser que tenha problema, na alimentação do motor de partida, pode ser lá na chave, do contatora dela, pode estar com problema, pode ser problema, no cunhagem de lugar ainda, como ele não estava dando partida, eu olhei o alternador, para falar, alternador não, motor de partida galera, na hora que eu mexi nele, primeira vez, ele estava com o parafuso frouxo, então, apertei o parafuso, ele não voltou a funcionar, desmontei ele, está encontrando aquele cunhado de defeito ali, não são defeitos graves, como eu mostrei para vocês na bancada, ele está funcionando, mas são defeitos o seguinte, eu posso colocar no carro, e pelo peso do motor do carro, ele pode não estar funcionando, pelo, por exemplo ali, aterramento do carro, pode não estar funcionando, talvez uma peça daquela, que estiver com mau contato, na hora que eu colocar no carro, ele fica na posição, que pode não funcionar, então, eu prefiro particularmente, dar primeiro aquela manutenção ali, e depois, partir para outras peças do carro, lembrando que esse carro, está cheio de BO, eu não tenho como dar, fazer por exemplo, igual a gente costuma fazer em alguns carros, esse carro aqui, por exemplo, esse carro aqui, é um Nissan Marte, de um amigo meu, veio aqui para a oficina, está com um problema, está dando um barulho aqui, eu já fiz o teste, parece ser compressor do ar-condicionado, eu já tenho como avaliar o seguinte, eu não vou abrir o ar-condicionado, vou trocar a peça, ou, ou, há uma possibilidade, de a gente olhar o fluido lubrificante, aqui do, do, do ar-condicionado, faz a troca dele, não funcionou, tem que trocar o compressor, acabou, não tem que fazer mais nada, porque o carro está novo, o caso do Vecta aqui, já é diferente, esse carro está muito mexido, parte elétrica dele está muito mexida, está tudo muito mexido, então, para eu falar assim, uma única e exclusiva peça, está com defeito, é muito difícil, porque, tem outras partes, que ainda estão com problemas, bacana, no nosso vídeo, vou mostrar isso para vocês, e agora galera, mais uma vez, viu, é triste ver um carro, numa situação dessa, é triste, não por conta do dono, que o proprietário, quer arrumar o carro direito, mas, quando leva para uma pessoa, que não sabe direito, o que está fazendo, bem complicado, e aí,